Fala aí, prefeito! Meu nome é Lucas, sou do bairro Jardim Novo Horizonte. A minha insatisfação é com o transporte público de Jundiaí, as demoras nos terminais. No meu bairro Jardim Novo Horizonte, não há lixeiras e o número de insetos cresceu muito no bairro. A minha preocupação é que agora, nesse tempo de calor, é possível dengue, aedes aegypti, esses bichos que podem provocar algum tipo de doença. Legenda Adriana Zanotto